Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô de volta hoje com mais um gameplay aqui, mais um episódio da sériezinha. E é o seguinte, continuando exatamente aqui onde eu parei no vídeo anterior, beleza? Bom, a gente pulou daquela parte da ponte pra cá, acabou perdendo o rádio pra poder chamar o helicóptero de evacuação. E agora a gente vai ter que ir atrás dele, beleza? Bom, resumindo a isso, pra quem não assistiu o episódio anterior, só tá dando uma olhada aí no canal que tem uma playlist com todos os episódios até o momento, beleza? Bom, vamos seguir em frente aqui. Lembrando, sempre deixe seu apoio aí que isso ajuda bastante o canal. E mais informações na descrição do vídeo, assim como o servidor do canal, beleza? No Discord, toda vez que eu postar um vídeo novo, iniciar uma live, ou tiver um aviso importante, eu vou estar avisando aí no Discord, beleza? Nossa, tá longe eles. Eu vou dar um de doido, eu vou tentar chegar pertinho. Não, não vira não, não vira não. Ué? Ué, mas já morreram. Oi, jogo. É um jogo bom, pô. Caralho, que chuveira boa, hein? Opa, peraí. Tá, pensei que ia dar pra ver pra alguém, pra marcar. Mas enfim, vamos nessa. Pegar a marca no mapa? Não. Opa. E aí, é pra... Pra engol doido? Opa. Ah, tá. Ah, tá. Suspeito, aquele soldado com aquele tanso de mulher ali. Nem imagino o que vão fazer ali dentro. Tem uma entrada ali? Não. Ah, quer saber? Tem uma paciência não. O jogo é de Stealth. Tá indo no Sniper aqui, bonitinho, mas... Mentira que eu não pego. Não. Não, esse jogo tá de sacanagem, mano. No vídeo anterior e esse... Meu Deus do céu. Como os tiros não tão pegando? Bom, agora o poço. Eu vou tentar. Ah, mentira. Cadê? Tem cara andando aqui em volta. Cadê a mina? Mentira. Meu Deus, dá pra pegar de volta? Dá. Não vai te hurtar. Não vai sair daqui quando eu sair. Ué? Tá fal... É só duas? Tá, deixa eu voltar aqui que eu vi que tem um... Aqui. Tem um kitzinho. Tá, pra cá não tem saída. Opa, tem um carinha ali. Dá pra subir? Ah... Ah, tem várias. Será que tem algo escondido? Pô, no lugarzinho bom pra dar uma... Uma luteada aqui. Quer dizer, luteada não, porque eu duvido que tem muita coisa, mas... Nossa, que linda. Nossa, que linda. Será que vai? É... Bom... Foi. Não como eu queria, mas foi. Eita, pô. Tinha só um? Aqui parece que... Uh... Ah, mas eu tô cheio. É bom saber que ali tem... Tem um kitzinho se precisar. Mas vou andar igual doido aqui. Eita, pô. Nós vamos nos encargarmos de isso. Droga. O... 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 Hmm... E é, pá? Ai, ai. Ah? Onde é cheiro? Meu Deus, o cheiro não pega nessa merda. Tá, alguns estão marcados no mapa. Menos mal. Era aqui que tinha? Ah, era aqui que tinha. Ok. Para a rua. Não, não vou pegar agora, não. Uh! Nossa,iana. Ok, foi um. Foi outro. Nossa, que tiro, Nino. Mano, o jogo tá... Ah, o jogo tá bugado, né? Pô. Pô, tem um Kitzinho aqui, então, Nino. Pô, tem um Kitzinho aqui, então, Nino. Droga. Esse aqui tinha o notebookzinho para pegar. Vai ficar sem pegar. Mata! Pô, jogo! Mata! Mata! Ok, né? Meu Deus do céu. Chegar pelo acampamento, acho que não vai ser... Que isso? Ué, puto, eu tô mandando, não? Ué? Ai, ai. O jogo quer que eu use isso? Nossa, tô surdo. Mano, eu não tô vendo. Ai, como é que tira? Como é que tira? Ah, não. Eu pulei pro outro lado, ferrou. Ah, mano. Fala sério. Ah, qual é, jogo? Meu Deus do céu. Namorão. Como é que fica tão? Mano. Que isso, minha vida. Tem que sobreviver durante um minuto. Ai, que isso, filho da... Filho da... Ai, tem vida aqui. Ainda bem. Merda. Recarrega. Merda. Recarrega. Não. 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 Para ir embora, não? Não. O cara tá cheio na costa? Eita, pô, é aquele caminhão cheio de f... pô, joga. Opa, esse barulho é bom, hein. Ali eu reforço ali, ó. Tyler, move your ass, we're not gonna be waiting here all day for you. Eu acho que não é pra parar. Nossa, que susto, pensei que o jogo tinha crachado. Pô, dessa distância os caras errar tiro é sacanagem. Eu disse que ia voltar pra você. E ok, dessa vez uma missãozinha bem mais rápida. 14 minutinhos. Vamos ver qual vai ser a próxima. Meu Deus, ajuda nuclear. Perigo tá subindo de nível. Meu Deus do céu. Roubar sob seus narizes. Ok, vamos dar um pronto aqui. Deixa eu dar aquele save. Ok, vamos dar aquele save aqui embaixo. E... e é isso aí. Tá, deixa eu ver se tá tudo certinho. Beleza. Beleza. Vamos seguir em frente aqui então. Dessa vez a Snipe tá com um silenciador. Até que fim. Agora vai dar pra... brincar direitinho. Opa, já tem. Não, pera. Nossa, que tiro lindo. Como é bom dar o tiro e não alertar todo mundo de uma vez, né? Tá doendo. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no negócio. Ok. Tá, temos um problema. O espaço do HD tá lotando já pra poder... é... guardar os videozinhos. Fazer o seguinte. Deixa eu ver. Minha falta os 14 minutos ainda. Eu acho que dá pra... Dá pra seguir um pouquinho mais em frente. Vamos... É, vamos lá. Mas acho que vou ter que parar essa missão aqui no meio e continuar em outro vídeo. Talvez. Meu Deus, mas o jogo tá muito bugado. Eita porra. Deve estar louco para crer-te essa merda. Era ele que tava falando então? Ah... Ok, parece que tem ninguém lá. Um... 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 효... Que? Como assim? Ah, mano... Meu Deus... Meu Deus, Joel. Pega o tiro. Meu Deus do céu. Ahn? O que? Meu Deus do Céu. Ah mano, olha o estado disso aqui. Vai dar merda, com certeza. Não? Então né, eu apertei para pular e meio que não fui. Vamos devagarzinho. Ae, pô, tranquilo. Ué? Meu Deus do Céu. Ó, uma carequinha. Tome. Ufa. Tá, ali dentro tem um cara. Ali tem outro. Nossa, tem muito cara. Tem outro ali. Tem um só. Então tome. 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 Não. Não. Nossa senhora, pera. Como é? Ok. Tomei dano não. Ah tá, isso daqui eu esqueci. Ah tá, isso daqui eu esqueci. Encontro de dados. Tomei. Tomei. Vamos lá. Tomei. Tomei. Sem pista sim. A, tá. A, tá. Ata